Faces of a Heartbreak, Take 2. Bom, Faces of a Heartbreak tem oito faixas, né? São oito músicas, e dentre elas eu escolhi uma pra lançar antes do lançamento oficial do álbum, pra trazer justamente o feeling do álbum, trazer a vibe. E eu escolhi One Me Back, que é a primeira faixa do álbum. Não teria outra faixa pra começar o álbum, acho que as pessoas vão entender isso quando escutarem. A vibe da música me lembra um pouco do álbum Teenage Dream como um todo, da Katy Perry, assim, ela é um pouco... Ela é pop rock, tem uma guitarrinha ali, a progressão das músicas também me lembra um pouco do pop dos anos 2010 ali. Eu acho que eu trouxe muitas dessas referências pra esse álbum, e One Me Back tá cheia disso, então eu acho que faz muito sentido eu trazer essa música como o primeiro gosto do álbum. One Me Back, ela fala sobre relacionamento, assim como todas as outras músicas do álbum, mas ela fala da fase final desse relacionamento, onde tem superação, onde você olha pra trás e já não faz mais sentido. Então ela traz ali bastante energia, bastante atitude. É uma música jovem, no meu ver, assim. E eu acho que as pessoas vão gostar bastante. Eu acho que foi por isso que eu escolhi One Me Back pra lançar primeiro ali. Eu não vejo a hora das pessoas escutarem, e logo, logo vai estar disponível pra todo mundo escutar. Here we go. Um, 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 um E aí